Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago o melhor conteúdo para vocês transformar a sessão de vocês de acupuntura, tendo os melhores resultados com seus pacientes, tratando as emoções desses pacientes. Então sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar então sobre padrões de desequilíbrios energéticos do rim. Então já fizemos dos quatro outros órgãos, baço, pulmão, coração e fígado. E hoje vamos falar então sobre os padrões de desequilíbrios energéticos do rim. Então sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso programa Café com Acupuntura. Vou fixar o tema aqui para nós começarmos em definitivo. Café com Acupuntura. Bom dia, Maria de Lourdes, Luiz Gustavo, Fabiano, Elayne, Grande Rômulo, Tatiane. Sejam bem-vindos. Padrões de desequilíbrio do rim. Perfeito! Mais uma aula técnica aqui, né? Para nós entendermos melhor sobre os padrões de desequilíbrios energéticos. Lembrando que quem quer evoluir e ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes, fazendo com que a sua sessão de acupuntura seja uma sessão de transformação na vida do seu paciente, eu te convido para um evento 100% online e gratuito que vai acontecer semana que vem, nos dias 22, 24 e 25 de janeiro, que é a Semana da Acupuntura Emocional. O link está na minha bio, vai lá, faça a sua inscrição, porque vai ser transformador. Você não perde por perder esse evento, vai lá, faça a sua inscrição, que nos vemos semana que vem. Vai ser incrível! Vai ser transformador! Show! Vamos lá, então, falar sobre os padrões de desequilíbrios energéticos do rim. Hoje vamos falar, então, do rim. E aqui está casos de cronicidades. Então, vamos adentrar mais a fundo nessa temática aqui. Fazendo uma breve recapitulação da fisiologia energética, os rins têm uma função extremamente importante, porque é quem estoca a essência de energia ancestral, a essência. E quem também coordena a essência é os rins, né? Ele que faz todo esse processo de maturação dessa energia ancestral para metabolizar essa energia com a energia do pulmão, né? Da energia anti do pulmão, que aquece essa energia ancestral, metabolizando ela para formar a energia honti, que é a energia que nós manipulamos ali nos pontos de acupuntura com a agulha, tá? Então, quando você está estimulando os pontos de acupuntura, você está usando essa energia para trazer um reequilíbrio energético e até emocional para o seu paciente. Show! Então, o ponto mais importante, rim, estoca a energia ancestral, estoca o dinti. Olha só, grande Gisley Fernandes, valeu, meu amigo. Elaine, Milene, sejam todos muito bem-vindos, tá? Rosiane, Heloísa, Helena, Laís, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme ter cada um de vocês por aqui, tá? E os rins, então, ele tem função fundamental a partir dessa energia ancestral, né? Que ele coordena, então, o nascimento, o crescimento e a reprodução. Então, basicamente, as fases evolutivas da vida, nascimento, crescimento e reprodução estão diretamente ligadas às funções energéticas do rim, tá? Então, mais um ponto de extrema importância para a gente elencar aqui nesse processo de estudo da fisiologia energética para chegarmos nos padrões de desequilíbrios energéticos do rim, tá? Ele também é considerado, né, a raiz da energia do Ti pré-celestial. Pré-celestial. Então, é ele que traz a essência, ele que traz a energia ancestral, ele que traz o DNA. Então, as características que nós carregamos nos nossos pais, seja físicas, genéticas ou até mesmo emocionais, tá? E o rim, ele é muito afetado por patologias crônicas. Como ele é um órgão fundamental, tá? As patologias crônicas de desequilíbrios de energia do coração, do pulmão, do baço, do fígado vão todos interferir diretamente nas questões dos padrões de desequilíbrios do rim. Então, quando nós já temos um comprometimento do rim, nós já temos um nível de cronicidade maior, tá? Então, basicamente, esses são os pontos fundamentais, né, da fisiologia energética dos rins. Lógico, falando isso, a grosso modo, temos uma fisiologia do rim muito mais profunda, né? Com a interação de outros órgãos e outras vísceras, interferindo na maturação e no transporte das energias, né? Da energia ancestral em especial, para os vasos maravilhosos, para os meridianos de energia principal, formando a essência de cada órgão e cada vícer. Eu tenho uma aula só sobre fisiologia energética do rim. Se você tiver interesse, depois me mande um direct que eu te mando essa aula, tá? Mas agora eu preciso aprofundar mais nos padrões de desequilíbrios energéticos do rim, tá? Então, o rim, ele pode ter diversos padrões de desequilíbrios energéticos. Se você for pegar ali o Macióssia, se você for pegar o Jeremi Ross, se você for pegar o Alteroste, né? Vocês vão ver que eles trazem diversas características dos órgãos e das vísceras, em especial do rim, sendo comprometido por esses desequilíbrios desses outros angfu, tá? Mas eu quero focar aqui nos principais padrões de desequilíbrios do rim, porque se você entende os padrões de desequilíbrios do rim, juntamente com os desequilíbrios dos outros órgãos que nós já falamos, né? Esses outros padrões de desequilíbrios secundários vão ficar muito mais fáceis de serem entendíveis, tá? Então, o principal ponto aqui é você assistir toda essa sequência de aulas aí que nós já estamos fazendo de padrões de desequilíbrios, porque isso vai te dar aí uma base pra você entender muito a respeito dos padrões de desequilíbrios energéticos, tá? E para nós começarmos, então, eu vou falar sobre a deficiência de energia em do rim. Deficiência de energia em ti do rim, tá? O primeiro padrão que nós vamos chegar aqui para o nosso estudo, para o nosso raciocínio clínico, tá? E a deficiência de energia em do rim, ele está muito ligado às questões de alteração de forma. A energia em está ligado à forma, à energia, à função. Então, se você tem isso em mente, tá? Você vai entender todo um padrão de desequilíbrio mais específico, inclusive de diagnóstico da língua. Porque a língua de quem tem deficiência de yin, se ele tem deficiência de yin, né, ele vai ter uma exacerbação do yin. Se ele tem uma exacerbação do yin, como que vai estar a língua desse paciente? Vermelha! Ele tem deficiência de yin. Então, o yin está sobressaindo. O yin não está conseguindo segurar o calor. Então, esse calor vai se mostrar ali na língua. Então, língua vermelha, tá? Com o que mais? Deficiência de saburra. Saburra! Deficiência de saburra. Não vai ter a transformação, o transporte dos alimentos feitos pelo estômago e pelo baço. Por quê? Porque os rins já comprometidos, eles comprometem diretamente também o órgão rin. E aí, né, se tem deficiência de yin, o yin não consegue dar a forma física. Se não tem a forma física, ele também pode apresentar com fissuras. Em especial, fissuras no tríplo aquecedor inferior. Lá na região dos rins, onde nós temos, né, a representação na língua dos rins. Show? Então, tudo isso nós temos que entender no passo a passo para facilitar o nosso padrão de diagnóstico energético. Tá? E aí, por que, né, que aparece, então, padrões de desequilíbrios de deficiência de yin dos rins? De onde vem? De patologias crônicas. De patologias crônicas. Tá? De patologias persistentes. Que já acometeram outros órgãos e vísceras. Que já tem um comprometimento do coração, do pulmão, do baço. E aí, já chega aqui no... Na região dos rins, comprometendo ali o órgão e a víscera. Tá? Show? Bom, a sintomatologia, eu não gosto de trazer nesses estudos, porque a sintomatologia, geralmente, ela vem por combinação de síndromes. Como eu estou fazendo aulas separadas de deficiências, ou de padrões de desequilíbrio de cada órgão e cada víscera, Se eu falo de sintomatologia, o aluno pode condicionar a... Toda vez que tiver febre, o meu paciente vai ter uma deficiência de yin dos rins? Pode ter. Mas ele pode ter outros padrões associados. Então, por isso que vocês não vão me ver falando sobre sintomatologia aqui, nesse programa Café com a Cumputura, Quando eu estiver falando sobre os padrões de desequilíbrio, tá? É muito interessante você estudar isso e você pegar o alteroche, o macióssia, você pode encontrar essas sintomatologias. Mas se eu falo aqui, tem muitos alunos, eu tenho certeza disso, que vão condicionar a essas questões, né? Professor Alfredo Assis, show de bola, exatamente isso. Pode ter um excesso de energia e aí o meu aluno vai estar tratando deficiência de yin dos rins, sendo que pode ser que não seja, tá? Então, o que eu quero demonstrar aqui é porque vocês podem ter um raciocínio clínico em cima de cada paciente. Cada paciente é único, cada paciente tem um padrão de desequilíbrio energético, cada paciente tem um padrão de desequilíbrio emocional. Eu sempre gosto de citar um exemplo banal aqui, mas só pra ficar didático, se você for atender cinco pacientes, todos com dores lombares, todos na mesma idade, todos na mesma profissão, gêmeos, né? Quíntuplos, né? Com material genético igual, que passaram pelas mesmas características físicas, energéticas e emocionais, cada um deles tem um temperamento que pode determinar um padrão de desequilíbrio diferente. Então, mesmo eles tendo todas as características iguais, você pode traçar linhas de tratamento diferentes pra cada um deles, tá? É isso que faz a acupuntura ser tão incrível e ser algo muito específico. Por isso que eu sempre falo, quer ter o melhor resultado com a acupuntura, quer ser um acupunturista fora da curva, aprenda a analisar a anamnese, fisiologia energética e diagnóstico energético individual de cada paciente. Aí, a linha terapêutica, você pode seguir da melhor forma como você achar que deve, tá? Mas se você entende da base, isso vai transformar as suas sessões de acupuntura, tá? É isso que eu pretendo com vocês. Ó, grande Sibeli, Fernanda, maravilha, saudades de vocês, Francisco, Cidinha, Sabine, sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí, então, nós vamos ter também aqui, se tem deficiência de Yin, se começa a ter um excesso de energia Yang, porque o Yin não está controlando a energia Yang, nós podemos ter, então, um consumo dos fluidos corpóreos. Um consumo do Yin-Yé, um consumo do Yin-Yé, tá? Dos líquidos orgânicos, que também pode consumir não só o Yin-Yé, também como o sangue. Um consumo de sangue. Olha só que interessante, que a partir do momento que nós entendemos da fisiologia energética, do padrão de desequilíbrio energético, nós vamos entender de como o organismo vai respondendo frente a esses padrões de desequilíbrios. É isso que muda o jogo da acupuntura. Show? E aí, então, se nós temos um paciente com esse padrão de desequilíbrio, qual que vai ser o nosso objetivo? Nutrir a energia Yin dos rins. Esse vai ser o nosso objetivo. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso através de uma seleção de pontos que você pode utilizar. Então, aqui, eu passo o raciocínio clínico desses pontos. Mas você necessariamente precisa usar todos esses pontos nos seus pacientes? Não. Vai depender da individualidade de cada paciente. Então, quais pontos que vão auxiliar na nutrição dos rins? R3. É um ponto que melhora a energia Yin e Yang do organismo, reequilibrando esse padrão de desequilíbrio. Ponto R4. Então, o ponto R4, ele melhora a essência Yin. O R3 melhora a energia Yin dos rins. O R4 melhora a energia ancestral, melhora o Yin. O R6, ele é um ponto que regula todo o Ti do organismo. Então, ele regula todo o Ti dos órgãos e das vísceras. Pontos como R10 e R9. R10 e R9 têm uma função importante também na nutrição do Yin, do organismo. Inclusive, são pontos que tratam a questão mental, a emoção do medo. Lembrando que ponto sozinho não faz milagres. Todos eles você deve usar dentro de uma linha de raciocínio para reequilíbrio energético e emocional do seu paciente. E nós também podemos usar pontos como o Baço 6. O ponto do Baço 6 também melhora a energia Yin do Baço e, consequentemente, a energia Yin dos rins. O Baço também tem uma função de nutrir a mente. Nutrir a mente. Então, as questões emocionais também vão estar interrelacionadas a esse processo. Tá? Show? Ah, professor. Na nutrição do Yin, dos rins, você pode usar VG4, VC4 também? Pode. Pode. Mas nós não usaríamos eles com mocha. Tá? Show? Perfeito? Falamos, então, de deficiência de Yin dos rins. Vamos falar sobre a deficiência de Yang? Deficiência de energia Yang-Ti dos rins. Deficiência de energia Yang-Ti dos rins. Então, se há deficiência de energia Yang, nós vamos ter um caso da energia Yin se sobressaindo. Então, a língua vai ter características de mais fria. Então, o frio geralmente gera uma estagnação. A estagnação diminui a circulação de sangue. Então, a língua desse paciente pode estar pálida. Se tem frio, ela vai gerar um edema, porque a energia não vai conseguir a circular da melhor forma possível. E ela vai estar úmida. Úmida. Que mostra a deficiência da energia Yang-Ti. Show? Então, a língua do nosso paciente com deficiência de Yang-Ti. Isso nos mostra uma característica de frio interior. Se mostra uma característica de frio interior, o paciente também pode apresentar saburra branca. Saburra branca. Show? Está pegando os detalhes aí? E aqui nós temos uma característica muito importante. Porque o rim, ele coordena a energia ancestral. A energia ancestral. Então, quando nós temos uma deficiência de Yang, nós temos, então, um processo de falha. Falha da metabolização da energia ali no centro Ming-Meng. No centro Dan-Chan. No centro onde é estocado a energia ancestral. Então, isso, consequentemente, diminui a energia Hong-Ti. Por quê? Porque os rins, ele capta a energia Yang-Ti para metabolizar a energia ancestral do coração e do pulmão. Se o coração e o pulmão estão em desequilíbrio, não estão conseguindo fornecer energia Yang para a metabolização da energia ancestral, os rins vão ter deficiência da energia Yang. Então, essa metabolização da energia ancestral ali no centro Dan-Chan, no centro Ming-Meng, vão ter mais dificuldade de ser metabolizadas. Gerando, então, um processo de frio interior. Então, esse frio interior não vai nutrir, principalmente, o meridiano da bexiga, causando dor lombar, contratura muscular ali na região lombar, dor nos joelhos, tá? Interferindo diretamente ali nos órgãos e vísceras e também nas articulações correspondentes do elemento água, tá? Então, falha na metabolização da energia ancestral. Isso vai gerar, então, uma retenção de umidade. Se não tem calor, vai começar a gerar retenção de umidade. Podendo gerar edema. Podendo gerar, então, ou sendo gerado por uma deficiência do braço. Gerando uma deficiência do braço. Olha só que importante isso aqui. E, geralmente, também, a deficiência de energia Yang vem por conta de um processo já da idade. Porque nós já temos um consumo da essência Yin, da energia ancestral. O envelhecimento vai causando um processo de desgaste, né? De deficiência da energia Yang-Ti, tá? E aí, o que nós precisamos fazer? Aumentar a energia Yang-Ti desse paciente, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Aumentar a energia Yang-Ti dos rins. E, para aumentar a energia Yang-Ti dos rins, nós podemos usar quais pontos? Principalmente do coração e do pulmão. Então, pontos como bexiga 13 e bexiga 15, que são os sudorsais do pulmão e do coração, que vão melhorar a captação da energia Yang-Ti, podem ajudar, inclusive, nesse processo de deficiência de energia Yang-Ti dos rins, tá? Pontos como bexiga 23 também vão auxiliar, porque ele é o sudorsal dos rins. Sudorsal dos rins. Usar o vaso governador 4 e o VC4 também aumenta a energia Yang-Ti dos rins. Em especial, quando nós utilizamos eles com moxa. Com moxa. Se nós temos deficiência de Yang-Ti dos rins, pontos que melhoram a energia do Ti, em geral, pontos como R6, R3, que melhora tanto a energia Yang quanto a energia Yang, então o R3 é muito indicado quando nós temos deficiência de Ti dos rins, e R7, que também vai tonificar a energia Yang dos rins, tá? Lembrando que toda patologia, todo desequilíbrio energético, ele pode vir de um desequilíbrio emocional. Então, usar o ponto sudorsal, bexiga 52, vai nutrir, então, a mente. Auxilia na força de vontade. Auxilia na força de vontade. Auxilia na força de vontade. Olha só que interessante. Olha o reequilíbrio energético e mental associado. Faço aqui um parênteses. Ponto sozinho não faz milagres. Sempre ele deve estar em uma linha terapêutica, em um raciocínio clínico pra você ter os melhores resultados. Então, olha que importante todo esse processo. E por fim, então, nós temos um outro fator, né, que já demonstra ainda mais, com mais clareza, o desgaste da energia ancestral. Então, a energia ancestral, ele é um pacote de energia que nós ganhamos no momento da concepção, e que nós não conseguimos aumentar a quantidade dele. Nós conseguimos apenas melhorar a qualidade dessa energia ancestral. Então, quando nós vamos tendo um padrão de desequilíbrio orgânico de outros órgãos e outras vísceras, eles vão gerando um comprometimento também de alteração ali no rim. Gerando uma deficiência de Yin, gerando uma deficiência de Yang, podendo gerar uma deficiência de Qi. Então, se você quiser raciocinar clinicamente sobre a deficiência de Qi, você vai ter um composto dessas duas características, e você pode associar o conjunto desses pontos para melhorar uma baixa energia tanto de Yin quanto de Yang do organismo. e quando isso ocorre, nós já começamos a ter um desgaste, um desgaste do Yin, uma deficiência da essência, uma deficiência da essência. E aí vai ter comprometimentos mais crômicos, vindo, adivindo, de uma vida desregrada, de uma vida na qual você gerou vários desgastes na energia ancestral, de estilos de vida, de hábitos alimentares, de sedentarismo, de não controle emocional. Tudo isso vai gerando um desgaste da energia ancestral, um desgaste da essência. E esse desgaste da essência, então, vai se mostrar em uma língua vermelha, descamando, descamando, aquela língua que começa a descamar. Nós podemos apresentar também uma saburra mais enegrecida, saburra mais enegrecida, mais escura, e uma característica muito importante que nos mostra já um desgaste dessa essência, um desgaste dessa essência é a característica de fissura que pega da raiz até a ponta, que vai lá dos rins até a ponta. Show? E sobre o Téia em crianças? Eu tenho uma aula somente sobre o transtorno do espectro autista. Se você tiver interesse, me mande um direct que eu te mando essa aula depois, porque é muito mais complexo e nós deveríamos falar de outros fatores associados. Então, uma fissura que pega da raiz até a ponta pode também estar correlacionado a esse problema. E aqui nós temos dois fatores concomitantes para ter esse desgaste da essência. Pode vir de um processo hereditário, que a criança já nasce com essa má qualidade da energia ancestral. Então, pode ser hereditário. Hereditário, já nasce com esse desgaste. Grazi, me mande um direct, senão eu não consigo lembrar quem foram as pessoas que querem a aula. Então, eu fico perdido e não consigo enviar. Me mande um direct. Fala, professor, eu quero aula sobre autismo. Aqui eu te mando. Pode ser hereditário ou então pode ser por as características de consumo mesmo da essência. Consumo da essência. E aí vem estilo de vida, escolhas alimentares, não controle das emoções, não controle patológico. Então, toda vez que você adoece, você consome energia ancestral para o seu organismo buscar o reequilíbrio. Então, se você adoece várias vezes e não se trata, não busca um reequilíbrio, isso vai desgastando a sua energia ancestral. Isso vai elevando o seu padrão de envelhecimento precoce, de desgaste da sua essência. Então, patologias físicas, patologias energéticas, patologias emocionais vão consumindo a sua essência e também pode gerar esse desgaste ali da energia ancestral, desgaste da essência. Por isso que nós devemos sempre buscar melhorar a qualidade dessa nossa energia ancestral. Através da qualidade do sono, da atividade física, das escolhas alimentares, dos hábitos diários. tudo isso promove um reequilíbrio da nossa essência e o autocontrole das nossas emoções que é ponto fundamental para essa prevenção do envelhecimento precoce e prevenção desse desgaste da energia ancestral. Show? Então, tudo isso é de extrema importância. E quais pontos, então, nós podemos buscar esse reequilíbrio da nossa essência? Da nossa essência. Agora, alguns estudos de pontos específicos. pontos como R3, R6 vão melhorar tanto a energia em quanto a energia yang dos rins. Vão melhorar o desgaste da nossa essência. O VC4, VG4 também vão auxiliar no processo de melhora do padrão energético da nossa essência. Lá do Minmen, do centro Danchan, melhorando a qualidade da nossa energia ancestral. Isso aqui nós podemos usar inclusive com mocha para melhorar a energia yang dessa região e ter a melhora da metabolização dessa energia para que nós prevenimos o desgaste dessa energia. Pontos como VXIGA 23, que é o chudorsal dos rins, vai melhorar ali o padrão energético dos rins para ele conseguir fazer a melhor metabolização metabolização da energia ancestral, da essência. Um ponto muito importante também que nós podemos usar aqui no desgaste da essência é o ponto VESÍCULA BILIAR 39. É um ponto que melhora a medula óssea. Melhora a medula óssea. Se melhora a medula óssea, ele melhora a imunidade, evita que você gere patologias recorrentes, melhora que você evite o desgaste da sua essência. Pontos muito importantes também que nós podemos utilizar aqui o VG20. VG20. O VG20, ele é o ponto mais iam do nosso corpo. Então, ele é um ponto que acalma a mente. Além de acalmar a mente, ele auxilia a medula em preencher o cérebro. Então, ele gera uma prevenção do sistema nervoso central. Sistema nervoso central. E nós podemos usar também o VG14. Porque o VG14, ele estimula o alcance dessa energia da medula, dessa energia dos rins a chegar até o sistema nervoso central. A chegar ao sistema nervoso central. Então, são pontos que auxiliam na prevenção do sistema nervoso central. Inclusive, são pontos que usado dentro de linhas terapêuticas que diminuem o processo inflamatório e a estagnação mental podem auxiliar também na evolução, evitando a progressão de patologias neurológicas crônicas como esclerose múltipla, como o Alzheimer, como o Parkinson. Tudo isso tem extrema relevância em todo esse processo. Questões muito importantes de tratamento do sistema nervoso central. Alcançar e preencher a medula e o cérebro. O ponto bexiga 15 O ponto bexiga 15 ele é de extrema importância porque ele tonifica a energia yang do coração melhorando então a energia yang. Ponto bexiga 13 tonifica o pulmão melhora a captação da energia yang e também para a metabolização da energia dos rins a parte energética dos rins. Show? E um outro ponto de extrema importância também aqui para nós é o ponto bexiga 11 que ele nutre os ossos. Ah professor ele nutre os ossos então ele é de extrema importância para o desgaste da energia ancestral que vai gerar o envelhecimento precoce então ele auxilia na prevenção da osteoporose tá? Então precisamos estar atentos porque ele não vai regredir a osteoporose mas ele vai ajudar em pacientes que já tem predisposição a ter osteoporose a manter a nutrição dos ossos. Olha só que incrível. Show? Perfeito? Professor edema na região do tornozelo poderia considerar falta de din? pode ser um consumo do din mas geralmente o edema ele está muito ligado à deficiência da energia e anti dos rins tá? Geralmente ele pode estar associado a outros fatores também nós podemos inclusive diferenciar o edema aquele edema mais denso com sinal de cacife tá? Esse edema ele já vem por um desequilíbrio da terra do baço tá? Mostrando uma estagnação energética do baço agora dos rins geralmente ele é aquele edema mais aquoso tá? Que você coloca agulha de acupuntura quando você tira até tem o extravasamento de uma duas gotinhas de água então podemos fazer essa diferenciação inclusive do edema edemas mais densos mais com mais estagnação vem de um desequilíbrio de estagnação de energia do baço edemas mais aquoso vem por conta de uma deficiência de energia e anti dos rins então sabendo diferenciar nós conseguimos seguir uma linha terapêutica mais assertiva para cada tipo de edema por isso que eu falo que cada paciente é único cada paciente tem um padrão de desequilíbrio energético específico e é isso que vai mostrar toda a individualidade do nosso tratamento porque até mesmo um edema mais denso ele pode estar vindo por um excesso de preocupação ou de ansiedade um edema mais aquoso da água mostrando deficiência de energia pode estar vindo também pela ansiedade mas voltada para insegurança e medo olha o nível de padrão de diagnóstico que nós conseguimos chegar tanto energético quanto emocional quando nós entendemos da anamnese da fisiologia energética e dos padrões de desequilíbrios energéticos isso facilita o nosso diagnóstico e facilita muito mais o nosso tratamento porque se todos os desequilíbrios energéticos eles vêm por conta de um desequilíbrio emocional a melhor forma de buscar um reequilíbrio geral dos nossos pacientes é com a computura na inteligência emocional com a computura na inteligência emocional e se você quiser aprender técnicas mais avançadas de controle das emoções que gerem um autoconhecimento que gerem um autocontrole mental emocional que vai gerar um processo de racionalização e conscientização das emoções no seu paciente isso favorece com que você transforme a sua sessão de acupuntura elevando os seus resultados sendo acupunturista fora da curva entregando os melhores resultados para os seus pacientes porque é a partir do tratamento das emoções que você vira a chave dos seus resultados com a computura se você quiser aprender mais sobre essas técnicas mais avançadas de controle emocional eu recomendo você estar conosco em um evento online gratuito chamado semana da computura emocional que vai acontecer na semana que vem dias 22 24 e 25 às 8 horas da noite o link está na minha bio vai lá faça sua inscrição que eu tenho certeza que você vai ter os melhores resultados em 2024 transformando a vida dos seus pacientes sendo reconhecido profissionalmente sendo reconhecido financeiramente pela sua profissão como um acupunturista fora da curva e eu vou te aguardar nesse evento porque é lá que eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa ter esses resultados então nos vemos na semana da computura emocional online e gratuito que vai acontecer semana que vem segunda, quarta e quinta-feira às 8 horas da noite nos vemos lá lembrando que amanhã teremos um podcast Melhores Alunos onde eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para vocês entenderem um pouquinho do que significa a computura na inteligência emocional é muito mais profundo do que só tratar as emoções é você transformar a vida dos seus pacientes de uma maneira mais profunda então aguardo vocês amanhã segunda-feira também teremos um podcast às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite teremos a nossa primeira aula a aula mais importante é a aula 1 assista a aula 1 porque ela vai ser a chave para você fazer e ter os seus maiores insights nas aulas 2 e 3 que vão transformar a sua vida e você vai entender como você pode realmente ter os melhores resultados com a acupuntura no mais me despeço por aqui qualquer dúvida estou sempre à disposição terça e quinta-feira na semana que vem volto falando de padrões desequilíbrios agora falando das vísceras então nós continuamos essa playlist que nós estamos montando de padrões desequilíbrios que vão transformar a sua vida nos seus diagnósticos um grande abraço um excelente dia e até mais tchau tchau pessoal